Eu não vou voltar, não Eu não vou voltar, não Eu não vou voltar, não Pro seu amor de promoção Eu não vou voltar, não Eu não vou voltar, não Eu não vou voltar, não Pro seu amor de promoção Você gritou e anunciou Nos autores tinha o valor Sorrisos, abraços, carinhos Ninguém falou de dor E me mostrou e demonstrou Um manual, até serviu um cappuccino Que abusado, hein? Tinha valor, não Eu não vou voltar, não Não, 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 não Eu não vou voltar, não Eu não vou voltar, não Pro seu amor de promoção Eu não vou voltar, não Não, 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 não Eu não vou voltar, não Eu não vou voltar, não Pro seu amor de promoção Segura na mão, manda, amor Eu não vou voltar, não 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 Obrigado.